A partir de quinta-feira, dia 20, grandes filas prometem tomar conta da Pinacoteca do Estado de São Paulo. O local vai receber a exposição do artista Romuic, que bateu recorte de público no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. São obras hiperrealistas que representam a figura humana. Difícil é se convencer de que elas não são mesmo humanas. Assim, de perto, dá pra ver os detalhes como os poros, as rugas, os pelos e também expressões, como esta, do jovem esfaqueado. Agora mais afastado, assim de longe, a perspectiva muda e o que chama a atenção é o tamanho das obras. Apesar de serem super realistas, elas têm dimensões que brincam com as nossas referências. As esculturas de Romuic já passaram por Japão, Austrália, México, Nova Zelândia. A última parada foi no Rio de Janeiro, onde a exposição bateu recorde de público. Agora em São Paulo, a expectativa é que o sucesso se repita. Quem for à Pinacoteca, a partir do dia 20, além das nove peças, vai poder conferir também um vídeo, que revela o processo criativo do artista australiano. As peças feitas com resina, fibra de vidro, silicone e acrílico, reproduzem fielmente cada detalhe da anatomia humana, ou neste caso aqui, do frango. Mas no fim, o que se tem é quase um estado hipnótico, de olhar e tentar se convencer de que não, eles não são reais. A exposição de Romuic ficará em cartaz na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A amostra será aberta ao público na quinta-feira e poderá ser vista até o dia 22 de fevereiro. Os ingressos custam seis reais, mas aos sábados e às quintas-feiras, a partir das cinco da tarde, a entrada é gratuita.